Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá, eu sei que vocês já estão se perguntando Ué, cadê a Maffer? É que eu vim aqui só pra conversar um pouquinho com vocês antes Sabe, a Maffer sempre pega a câmera e grava alguns vídeos de brincadeira E não quando a gente combina mesmo, tem algum tema Sempre que vem uma amiga em casa, elas pegam a câmera e brincam de fazer vídeos A maioria das vezes, elas bagunçam tanto, vocês sabem como é que é criança Elas bagunçam tanto, 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 que acaba nem dando pra aproveitar Que é só bagunça mesmo e num desafio ou brincadeira mesmo, nem tem, né? Mas, essa semana eu tava vendo alguns desses vídeos que eu sempre baixo, que eu sempre guardo, né? E tinha um vídeo que tava muito engraçado Sim, ela fez muita bagunça com a amiga dela, com a Lavínia Que é uma amiga que ela gosta muito Elas fizeram muita bagunça, mas ficou muito engraçado Então, vale a pena vocês conferirem aí Esse vídeo um pouquinho diferente Que elas gravaram sozinhas Sem a supervisão de um adulto Mas, antes de conferir esse vídeo Se inscreve no canal aqui embaixo Se ainda não tá inscrito Beijucas Bora conferir o vídeo 3, 2, 1 e... Ação! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo no meu canal Com a Lavínia Oi Do canal Lavínia Araújo Coisa fofa aqui Hum, força aqui é E hoje a gente vai fazer o desafio da... Maquiagem de olhos vendados É que eu ia falar maquiagem surpresa Olha aqui a nossa venda bonitinha aqui Essa venda bonitinha aqui de carinha feliz Vai, joca em pó Joca em pó Eu sempre perco Joca em pó E ganhei! Você venda ou... Eu vendo Ai meu Deus do céu! Tira o óculos, Mafer E lembrando que, Mafer Quem vai ser maquiado tem que ficar de olhos... Vendados ou... Vendados? Fechados Quem vai maquiado tem que ficar de olhos fechados Olha só, tá aparecendo aqui um pouquinho Mas só que eu vou ficar de olhos fechados, tá? Ó, vou até... Assim... Não dá pra ver Tem olfato! Ai! Hum! 3... O que que você vai querer? Calma! O que que você vai querer? Me dá o batom Vai começar pelo nome Você vai querer usar os dois Eu vou usar os dois Vai querer o florecente? Calma Foi muito? Não Sim, tá bom, vem cá Deixa eu ver Tá no seu gosto? Nossa! Não pode ser direito, mulher Agora o vermelho Calma É! Não, Valdá Bota na boca Não Agora o florecente Não! Não! O que que é isso na minha cara? Florescente É esse? Não! Eu já peguei aqui Já abri Tó Tó Aqui, pega Aqui Agora eu vou dar a paleta Gente, o que que é isso que ela fez em mim? Não, calma Me dá esses aqui Aqui Não Me dá o... O... Laranja Ai meu Deus Olha esse bicho que ela fez em mim Você vai... Passa o dedinho aí Calma Me dá Me dá Você vai deixar... Ai meu Deus Não! Gente, parece espuminha! Vem pra cá Vem pra cá É... Abra o mapa Oi, você é fofinha Que... Ai... Essa mulher vai me matar Eu faço isso com as pessoas Eu tô a miss feiura Miss feiura Eu nunca tô... Eu não tô conseguindo abrir Me dá logo Eu não tô conseguindo abrir o roxo Pode ser... Pode ser um azul escuro É esse, o roxo É esse, só que não dá pra abri-la Só que não dá pra abri-la Só que não dá pra abri-la Tchau! O que é o fome? 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 Esse roxo é fluorescente Tinha essa... Aqui ó Cadê a tua? Eu tô na parede Ahahahah Pronte! Aaaaaaaah Meu Deus Meu Deus Dá esse vela lá Olha o seu dente Eu sei, gente Olha a minha mão Olha pra mim Agora vai vendar os olhos dessa figura aqui Pronto Agora o que você quer primeiro? Eu quero os três batons Vai dar um pouquinho na minha mão? Vem aqui Vem aqui, meu Cadê? Cadê? Não Vai lá, vai sério Ai meu Deus Ai My face My face My face Dá aqui, dá o vermelho Põe na minha mão Põe na minha mão Não, você não pode me olhar Eu não te olhei Vem com o seu rosto Calma, deixa eu abrir mais um pouquinho O rosto lindo está aqui My face O que você fez comigo menina? Eu quero a sombra roxa Ah, na fé do céu O que foi? Ai meu Deus Gente, calma, deixa eu mostrar Olha o que ela fez Vou jogar isso em você também Calma aí, deixa... calma aí Que você fez uma coisa muito feia Meu dedo Ah, vamos ver o que eu vou querer agora Lápis de olho Lápis de olho Deixa eu ver como eu fiquei linda Mafer, você não é uma boa maquiadora Sem ofender O que que dá? Eu quero mais forte Qual que é mais forte? Calma aí Agora... Ai! É a minha maquiagem Não, menina Você fez um coraçãozinho Eu fez um coraçãozinho Deixa eu ver Agora me dá Minha vez de novo Você vai ter que passar mais sombra Você sabe, né? Não, tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira a mão Eu fiquei mais horrível Você não me enche os dias Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não Não Sim Caia? É Que linda que tá ficando Blush Blush Então tá Vai Vamos dar um chocolate Não, calma Só falta uma coisinha Bem linda Verdade Olha aqui pra mim Olha pra mim, amiga Pronto Pera, pera Eu vou fazer um gatinho Mafer Vamos fazer gatinho Gatinho Ô Mafer Vamos finalizar este vídeo logo? Pronto Olha o gatinho perfeito Aham Meu coração Meu coração Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Se você gostar deixa o seu like Favorito E se inscreva no canal da Mafer Sim E no da Lala também Não Você que tem que ter fana Então gente Este Olha a sua calma A minha Gente Vamos mostrar Vinte mil beijos para todos vocês e tchau 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 Ai meu Deus agora eu vou me tirar isso né Vamos Tô louca